é isso aí gente voltamos aqui com mais uma vídeo aula né bem-vindos aí pessoal aí mais uma vez ao website cs é hoje vou tá ensinando aí vocês vou tá começando né vou tá iniciando a vocês aí a como está aí criando um um template avançado para o blog né pra gente tá criando um template avançado e depois vou tá mostrando pra vocês a como tá criando seu próprio xml legal pra tá colocando lá no blog então é isso aí vamos lá ferramenta que eu vou te dizer aqui é o photoshop em toda todos os vídeos que a gente vai fazer o template eu vou tá utilizando o photoshop e depois que a gente terminar nosso template eu vou usar ele pra tá mostrando pra vocês como tá criando seu xml legal então vamos aí abrir o photoshop legal é depois de ter aberto o photoshop o campo tá até aqui por causa que eu quero ver o tempo a gente então beleza depois de ter aberto o photoshop em é deixa eu deixar aqui no cantinho depois de ter aberto o photoshop vamos lá no ctrl n vamos colocar essa resolução 1200 por 1600 vamos dar um ok então tá tá aí não dois control mais aqui para crescer um pouco a tela e ficar do jeito que eu quero a gente vai iniciar com o nosso banner claro que a gente vai iniciar com o nosso fundo depois com o nosso banner vamos mostrar pra vocês um template né um layout é que eu criei um template avançado que eu criei pra vocês verem então clicando aí ó vocês podem ver é o template do joga vicio games que é um blog que vai ser do meu irmão que ele vai postar aí todos os jogos que tá postando aí jogos que tá postando aí jogos pra download certo jogos e e tutoriais vídeos de jogos legal então vai ter programas emuladores vai ter aí muita coisa no no blog dele então como vocês podem tá vendo aí esse é o layout do 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 blog dele do joga vicio games Então como vocês podem tá vendo aí eu vou tá ensinando vocês a criar um banner um layout avançado é pra vocês verem como é simples e fácil criar ele e depois claro é iniciar aí como tá criando seu xml para o blogger legal então pra não ficar confundindo eu falar assim não vou ensinar vocês a criar um template vou ensinar vocês a montar ele no blogger não vou fazer isso legal as vídeo as vídeo aulas passadas que foram como editar o blog começou com layout meio que intermediário e começou a edição com css e tal montar e colocar isso e colocar aquilo e colocar menu e acabou na aula 14 então esse foi o fim de como editar o blog não não foi não vou falar pra vocês que foi o fim pode ser que tem aula número 15 ainda então não foi o fim Então as outras aulas ela ensinou isso então não tô falando eu falei que foi o fim mas não foi o fim vai ter continuação claro porque ainda tem muito que aprender na edição do blogger então tem aula 14 vai ter a 15 a 6 e assim em seguida como é só que aqui a criação do template avançado Então tá mostrando pra vocês a como tá utilizando algumas ferramentas Photoshop pra tá criando esse template avançado O resto é com vocês vai da criatividade de vocês de usar as ferramentas que eu vou mostrar aqui Pra tá fazendo o que surgir na sua mente então Não vou falar assim não vou tá criando um template aqui depois vou tá ensinando você criar outro não Começando você a criar um e você cria um monte Então vamos lá a gente cria o nosso de 1600 aqui por 1200 1200 por 1600 não falei errado Mas tá depois de ter feito isso a gente vai criar aqui um e vamos mudar aqui o style pode aqui de normal Vamos colocar aqui ó fixe style Então eu vou colocar aqui em 24 Por 1600 Vou clicar na minha tela Então eu vou centralizar ele aqui Então depois de ter centralizado eu vou criar uma nova layer nessa folhinha Legal Vou pegar uma cor aqui deixa eu Vou pegar esse cinza aqui do Do fundo aqui mesmo E vou pegar meu bode de tinta e vou pintar Pintei vou dar um ctrl d Tá interessante aí você vai me falar assim Ah mas porque esse fundo assim e tal É meio opaco e do jeito que tá aí eu quero É mais fácil deixa eu pintar o fundo todo Não vou colocar um efeito nesse fundo Então vou dar dois cliques na layer do fundo E vou aqui em drop shadow Vou colocar 90 graus Vou colocar 100 Vou diminuir pra 3 E aqui eu vou colocar 15 Vou dar um ok E ó a mágica aconteceu Nosso fundo ficou assim ó Com um estilinho legal Com uma sombrinha melhor Beleza? Então o nosso fundo vai ser esse Não tô não é obrigatório que você coloque em isso Eu tô falando que eu gosto Muitos blogs tem Muitos blogs avançados E eu acho que fica legal No blog Beleza? Então vai de vocês Vai do que vocês acham Certo? Eu não tô brigando a vocês Então o template de vocês Vocês fazem o que você quiser Pode deixar o fundo todo cinza E criar um template avançado do mesmo jeito Legal? Essas vídeos podem ser um pouco chatas Porque eu tô tentando explicar Deixar um pouco bem explicativo Pra tá criando um layout avançado aí Legal? Então vamos lá Vamos criar uma nova layer E aqui ó Abaixo Temos aqui várias ferramentas Como retangri tool Rode de retangri tool Elipse tool Polygne tool Line tool Custichap tool Legal? Então Essas ferramentas aqui Elas são úteis Pra gente criar alguns efeitos legais Então eu vou Selecionar Polygne tool Que vocês podem estar selecionando aí também Só clicar com o direito Que vai aparecer todas as opções E vamos Deixa eu subir aqui um pouquinho Vou criar aqui uma Um Deixa eu dar um control Z E vou criar aqui um polígono Polígono Então Deixa eu criar aqui Interessante Pra mim tá Deixa eu Deixar ele retinho aqui Bom Tá perfeito assim Vocês vão dar dois cliques aqui ó Na layer dele No da corzinha Certo? Eles não cliquem aqui Cliquem aqui Tem dois cliques E eu vou escolher aqui uma cor Preta Legal? Vou dar um ok Vou dar um control TNN Vou arrastar ele até aqui E vou fazer o seguinte Eu vou diminuir ele lá pra cima Vou descer ele pra lá Vou descer ele pra lá aqui Vou subir um pouquinho mais aqui E vou esticar ele Até ele ficar Encaixado aqui Até ele ficar encaixado aqui Na pontinha da minha linha Do meu topo Então Aqui Beleza Don't enter Ficou assim Você vai falar Puta E essa linha É só Clicar aqui Que ela vai sumir Então tá Aqui ó Ele não encaixou ainda Deixa eu dar um control T Novamente E vou puxar aqui também Então Legal Encaixou Agora eu dou um enter E ele ficou aí Legal? Só que eu ainda acho Que tá muito pobre Certo? O meu topo ali Então o que que eu vou fazer Eu vou segurar o control E vou clicar Ali Podem ver Que ele selecionou aqui Se ele selecionou Beleza? Depois de ter feito isso Eu vou criar uma nova layer Beleza? Vou lá em select Modify Xmult E vou colocar 10 Pode colocar aqui Vou colocar 10 Pra ficar interessante E As pontas ficaram um pouco arredondadas Eu vou lá pegar O meu Balde de tinta Como Tá preto Vou deixar preto E vou clicar dentro E vou Colocar esse shape Dá um control D Tá aí ó Meu topo ficou meio arredondado Aqui nas pontas Legal? Depois disso Eu vou dar dois cliques Em cima dele Vou clicar em drop shadow Pra ele ficar com uma sombrinha Ali meio que legal Deixa eu colocar normal Deixa eu colocar normal aqui Pra ver Se fica mais interessante Vou colocar 100 aqui Vou deixar aqui 90 Vou aumentar um pouquinho aqui Muito Tá não Deixar mais ou menos 3 E aqui ele vai aumentar o preto Deixa aqui 2 E agora eu vou aqui Em gradient 2 Vou clicar aqui Na cor Vou Clicar aqui E vou arrastar Até aqui mais ou menos Vou arrastar Vou criar mais um Pera aí Vou criar mais um aqui Legal Próximos Vou deixar próximos aqui Vou clicar duas vezes No primeiro E vou escolher aqui O preto mesmo Certo? Vou deixar preto mesmo O segundo aqui Vou deixar meio Cinza Vou deixar mais ou menos aqui Esse aqui eu vou deixar Um pouquinho mais Clarinho E o outro ali também Vou descer um pouquinho mais Aqui Só que Preto ficou muito Bobo Vou colocar outra cor Vou colocar aqui vermelho Por exemplo Vou dar um ok Vou puxar até aqui Puxar até aqui Vou dar dois cliques aqui Vou pegar um vermelho aqui Mais Dar outro ok Vou pegar esse Esse daqui Vou pegar outro vermelho aqui Mais Escurinho Legal E aqui eu vou clicar aqui embaixo Quase preto Então eu vou dar um ok E vou dar outro ok Então tá Meu efeito ficou Legal Interessante Agora Eu vou colocar Vou clicar em Stroke Clicar aqui E vou escolher E vou escolher Branco Que eu acho que combina legal Com vermelho Vou dar um ok Vou clicar aqui em Drop Shadow Novamente Para aumentar um pouco mais O nosso sombra O nosso sombreamento ali do fundo Que escondeu um pouco Então vou colocar aqui 12 E vou dar ok Como vocês podem ver aí O meu fundo ficou Meu banner ficou bem interessante Bem legal Então o que que vai acontecer Eu vou usar todo esse efeito aqui Esse efeito vermelho Em todo o meu template Por quê? Porque pra mim não deixar ele muito que bobo Ou seja É um template palhaço Eu coloco um banner vermelho Uma barra de tarefa verde Um menu azul Fica bobo Entende? Fica meio que sem noção Entende? Então tá aí O meu O meu O meu é O meu topo fica assim vermelho Legal Então a gente vai criar uma barra de tarefas interessante Uma barra de tarefas bonitinha também Pra combinar com o nosso topo Legal? Então vamos lá Clique aqui em retângulo de 1 Opa, agora não Vamos criar aqui 1024 Vou tirar 1.600 Aqui eu vou colocar 50 Então aqui Eu vou diminuir um pouco aqui O meu Vou colocar 1.000 Deixa 1.24 não Colocar 1.000 pra ficar Pra encaixar legalzinho E não é muito ainda Porque eu vou criar um efeito Aqui interessante Vou colocar o 850 Vou colocar um efeito Você vai me falar assim Ah, mas você disse Que a gente vai fazer tudo vermelho Mas a gente vai fazer tudo vermelho Então Olhando a tela Então a gente vai aqui ó Na nossa layer Vou colocar aqui ó Topo Colocar banner Então tudo que vai ser Tudo que é do topo Vou colocar topo antes Colocar underline E colocar o nome Então Banner Vou clicar com o direito E vou aqui ó Copie layer styles Então vou clicar E vou clicar no nosso layer Do nossa barra E vou clicar com a pasta layer styles Ó O que aconteceu A nossa barra Ela ficou exatamente igual O nosso topo Que é o que eu quero Eu quero que o meu Que o meu template Seja todo em vermelho Com esse estilo Então ele vai ser todo assim Dessa forma É No meu template Beleza Então Legal Depois disso Eu vou colocar mais uma barra Como Aparecida com aquela Que a gente Viu lá no Que a gente viu No 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 template Do joga vício games Então vou fazer o seguinte Vou clicar aqui Eu vou aumentar aqui ó Dessa vez Eu vou colocar mil E aqui eu vou colocar 150 Ficou grande pra caramba Vou colocar 90 Então aí ficou legal Perfect Então beleza Eu vou deixar ele Na metade Da minha outra barra Como vocês estão vendo aí Então vou clicar em select Modify Xmult Vou colocar 15 Vou dar ok Ficou arredondado Criar uma nova layer Vamos pegar o balde de tinta E pintar Vamos usar o Ctrl D Como a gente já copiou o estilo A gente vai clicar com o direito Pastaleira Existore Ah Você vai me falar assim Puta Sacanagem Ficou em cima da minha outra barra E eu não vi nenhum efeito legal aí Vamos pegar a nossa layer Aqui ó E vamos descer ela Por baixo da outra Quando aparecer essa linha A gente solta Ó A mágica Aconteceu Então Como vocês podem ver A minha barra E o meu topo Ficaram Praticamente Idênticos Deixando com o meu banner Com o meu banner Não Com o meu template Seja Praticamente Igualzinho E não fique bobo Não mude muita coisa Legal É isso aí gente Ensinei pra vocês Como tá criando o topo Como tá criando Nossa barra de tarefas Bem interessante E no próximo vídeo Eu vou ensinar pra vocês Aí Como tá colocando Postagem E a parte E as outras barras A gente vai criar aqui Um template De três Colunas Três colunas E eu vou mostrar pra vocês Duas colunas Mais a coluna do post Legal E por fim O nosso Rodapé Legal gente É isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vou ensinar pra vocês aí Como tá colocando As colunas Post Menu e Menu Legal E por fim Tá encaixando o rodapé E depois A gente colocar as imagens No banner Colocar os nossos As nossas letras aí E aquele Um efeito legal Quando passar o mouse É isso aí Fui nessa Até a próxima vídeo aula Não se esqueçam De se inscrever no canal Clicar em gostei E adicionar os favoritos aí Pra tá divulgando Passem no Facebook aí No Orkut Legal Pra todo mundo ver Fui nessa Até uma próxima Até a próxima aula Da Website CS De como tá aí Criando um template Avançado para o blog Fui